Olá para os amigos ouvintes da rádio CTBA. No Boletim Rádio Amantes de hoje, vamos relembrar o primeiro título brasileiro do Grêmio, que aconteceu no ano de 1981. A partida final contra o São Paulo foi disputada no Estádio do Morumbi no dia 3 de maio. Na ida, vitória do tricolor gaúcho por 2 a 1. Havia a expectativa de que as coisas fossem diferentes na partida de volta. No entanto, a torcida são paulina não contava com a boa pontaria de Baltazar, que marcou o solitário gol daquela partida aos 20 minutos da segunda etapa. A narração é de Armindo Antônio Ranzolim, que na época era o titular de esportes da Rádio Guaíba de Porto Alegre. Vamos ouvir. Gol do Grêmio Baltazar, 19 minutos e 35. No segundo tempo, gol do Iluminado Baltazar. Gol do Chuteira de Ouro. O Grêmio faz 1 a 0 contra o São Paulo. 0 a 0 serve. 1 a 0, senhores. Pode fazer do Grêmio com 77 anos. Campeão brasileiro em 1981. Cristalizou o Murubi. Está derretendo o iceberg. O Grêmio está transformando o iceberg em picolé. E muito gostoso no Murubi. Ouvimos o gol de Baltazar na final do Campeonato Brasileiro de 1981, disputado entre Grêmio e São Paulo. A narração foi de Armindo Antônio Ranzolim na Rádio Guaíba de Porto Alegre. Esses e outros áudios históricos do rádio você pode encontrar no blog Radiomantis. Acesse radiomantis.wordpress.com Até a próxima!